de Copa do Brasil, porque ontem o Santos perdeu para o Atlético-Goianiense por 1 a 0. Pedro Raul teve tudo para marcar logo aos 4 minutos, mas apenas recuou para o goleiro Ederson. O Santos deu troco com Eduardo Sacha, Koslinski foi preciso na dividida. De gringo para gringo, Soteldo para Cueva, que mandou para o gol, Koslinski fez grande defesa. Pedro Raul na cabeçada, com estilo, e de novo o gol quase saiu. Jorge também ficou no quase, Moraes salvou em cima da linha. No contra-ataque, Mike tentou colocar, mas a bola foi à direita de Ederson. Gustavo Henrique fez falta. Recebeu amarelo, era o segundo, então foi expulso, isso com 6 minutos do segundo tempo. E mesmo com um a menos, Sacha teve a chance do gol, chutou fraco, Koslinski ficou com a bola. Levantamento na área do Santos, e no rebote, Jonathan pegou de primeira, desvio e o grito de gol preso na garganta. Mas logo em seguida ele saiu, bola na área do Santos, e o gol de Jorginho, para a vibração da massa rubro-negra. 1 a 0 no Santos. No contra-ataque, a chance de mais um, Reginaldo para Jorginho, que se atrapalhou na hora da finalização, na hora de marcar. Fim de papo no Ascioli, Atlético 1, Santos 0. Você poder enfrentar um bicampeão mundial dentro da sua casa e conseguir uma vitória, deixa a gente orgulhoso sim, ainda mais jogando bem. Fomos bem em grande parte do jogo. O rival aproveitou uma jogada e venceu. Vamos esperar o jogo de volta, para tentar mudar a história. Bom, esperar a volta agora, para ver se podemos mudar a volta, para ver se podemos mudar a história. Lembrando que o Santos teve muitas chances, mas realmente o goleiro do Atlético teve uma noite impecável. Agora, André, o jogo de volta será na próxima quinta-feira, em Caxias do Sul. Quem vencer avança e o empate leva a decisão nos pênaltis. Surpreendeu esse resultado do Atlético Goianiense? A volta em... Caxias do Sul. Caxias do Sul é do Juventude. Ai, gente, desculpa, confundi tudo. É Juventude e Botafogo. É, vai. É lá em Santos, né? Lá em Santos. Vai ser na Vila Belmiro a volta. A vitória do Atlético na sua casa não é uma novidade. Dia desses, o Atlético quebrou uma invencibilidade do Goiás, que é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético é um time já habituado a competições nacionais, então esse resultado não é surpresa. O time é acertado, tem um bom treinador e o Santos sofreu pelo fato de ter poupado jogadores, já que está pensando também nas semifinais do Campeonato Paulista, o jogo contra o Corinthians, na próxima segunda-feira. Ainda está em aberto e jogando na Vila Belmiro, o Santos é favorito, só que vai ser difícil.